Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Mano, eu peço a todos vocês que estão assistindo agora que deixem o joinha no vídeo, beleza? Deixem o joinha aí, mano, pra ajudar o vídeo, na recomendação do vídeo e muito mais, beleza? Se inscreva aqui também no canal, se você ainda não for inscrito. Eu quero bater 2 milhões logo, mano, então ajudem aí. Se todo mundo que estiver assistindo agora, se inscrever, mano, a gente consegue bater esses 2 milhões logo, logo, beleza? E, galera, é o seguinte, mano. Lá no meu Instagram, arroba aí, TJ, eu estou mostrando vários códigos de GIFT Card. Pra quem pegar, pegou, entendeu? Então se você quer essa oportunidade de ganhar um GIFT Card, mano, corre lá no meu Instagram, beleza? Corre lá no meu Instagram e me siga, mano, me siga. Arroba aí, TJ, beleza? E as outras redes sociais também vão estar na descrição. Me siga lá também que é muito importante, beleza? Conto com todos vocês. É nóis e simbora pro vídeo. Agora o pau vai estourar. Agora sou eu que ganho isso aqui, ó. Chotaram. Isso aqui é a corrida do XXT. Olha, o armado do XXT ali, ó. Olha, o armado do XXT ali, ó. Quem não pode parar não sabe que é XXT. Quem não pode acabar, sumiçado na rádio. E eu, velho. Boa da estourada, cara. Boa da estourada. Ai! Pô, eu mesmo me laquei. É, me bateram aqui. Vou derrubar. O bravo do XXT. Lama no banico. O maior é que é XXT? Boa da estourada. Será que ela mora lá, po? XXT? Essa é a minha senha, ó. Essa é a minha senha. Fogueira da minha lenha. Fui não, guiado. Fui ajeitado. Não, tô de boa aqui ainda, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eita. Aê, maureca, passa o batendo, velho. É um bat. Maureca. Maureca. Maureca, você tá falando sério? Maureca. Maureca, já mais, faria isso. Eu não. Faria pior. E aí, meu Deus. Não. Faria pior, mano. Ó, por dentro. Ai! Ai, não! Na hora, foi querer fazer o jogar sujo, parceiro. Ah, fiz a crama desfechada. E é, maureca. Lembra, maureca, de mim? Lembra daquela vez que eu ia ganhar a corrida semi-rodô que eu fiquei em sexto? Lembra não, fi, ó. Lembra não? É, né? Quem faz sempre esquece, mas quem recebe. Pois é, mas eu lembro, mano. Quem é baixo nunca lembra, quem é apaio nunca esquece. Essa parada aí, não. Só de uma coisa pra ti, parceiro. Só o quê? Só vende, só vende. Ah, é? Beleza, tchau. Não, passei na finetzinha aqui. E esse míssil aí? Comei esse míssil aí, ó. Na lata. Ai, não! Foi mal. Tá no bago. Ixi, mano. Nossa, ai, caralho. Nossa, quase caí aqui, velho. Caraca, mané. Quase deu ruim. Puta, me caiu quase. Puta, me caiu quase. Puta, me caiu quase. Puta, me caiu quase ali, velho. Oxe, isso aqui parece um XGST, ó. Parece outra coisa, mas tá bom. Ih, olha lá. É isso mesmo, opul. Tô com fomeja mesmo, né? Ih, moreco. Tô vendo mais tudo com essa coisa aqui, Lucão. Não tá doido? Sai, Duke, ó. Ixi, eu não tô mais nem vendo chapaks aqui. Mentira, pô. Fiz todo o serviço da sanduíça aqui. Que é, Deus? Onde sai, Duke? Porra aí. Tem um veículo personalizado nisso aqui? Vou comprar também mais XG, ó. Pra me dirigir aqui. Tem, não? Não. Cara, os caras tão vindo aqui comendo aqui atrás. É que isso, velho, velho, velho. Não tá o quê? Pô, pedi o boost, velho. Vai se ferrar. Também. Você não, você passou no boost. Não tá vendo aqui? Escutou o barulho. Não pode sair, velho. Acho que tem que ver ele com o personalizado, hein. Tem não. Pô, foi quinto, desde o começo da corrida. Outras motos, essa miséria aqui, velho. É o último, isso aí, pô. Tem que colocar nossos quadros pra dar 10 minutos de vídeo. Caraca, meu. Caraca, tu, mano. Tem alguma coisa de errado. Tô falando, mano. Tô falando que sim. Ele tá falando que não tem vindo com personalizado, não. É que nas curvas, tipo, na minha reta, eu tô abaixando. Personalizado não, personalizado não. Não, eu tô falando que nas curvas eu tô puxando o pessoal de pra trás. Ele faz a curva mais rápido. Com essa moto. Testa aí pra tu ver. É, quando joga ele pra trás ele vai mais rápido mesmo. Mas só que, bicho, passou muito a chutar de mim, pô. Porra, depois é o que eu tô de hack. Não, seu hack é só de tiro. Tom. Crazy. Aí já não cansa mais. GG, easy. Ah, bati. Como que a Pax ganhou, velho? Consegui cair, velho. Cara, consegui cair no final. Beleza. Consegui o carril. Consegui cair. Do que? Não. Não. Não, velho. A minha moto, ela flincou na rampa do lado. Ah, pelo amor de Deus. E ela foi pro lado, tá ligado? Não foi dentro da área. Não foi dentro da área. Obrigado.